O que seria isso aqui, você que está assistindo agora aí a nossa participação na noite aqui de quinta-feira na permanência do plantão centro lá pelo distrito? Eu não entendo muito o que é isso aqui não, mas parece que é uma arma de fogo, uma espigada, bate-bucha. Está aqui o Satanás, onde ele bota aqui a tal da espuleta e enche ela lá de bucha e drá! Mas o Cabo Cunha está aqui, confeccionando o BO e nós vamos saber o que ocorrência aí e o que aconteceu com essa espigada, tipo bate-bucha, chegando aqui na permanência. Cabo Cunha, boa noite, jogo de seleção brasileira, noite de quinta-feira, dia dos namorados, como é que está a situação da cidade nesse exato momento e que ocorrência é essa aí que você está trazendo? Boa noite. Boa noite, Paulo. A situação é que nós recebemos umas ligações aí, via Copom, para que a gente fosse até lá no bairro Raiz, ali próximo à Cerâmica Queiroz. Do outro lado do rio. Do outro lado do rio, onde uma senhora ligou que estava sendo ameaçada pelo companheiro dela. Chegamos lá no local, nos deparamos com ele com sintoma de embriaguez, fez ameaça contra ela com aquela espigada que foi mostrada aí, e o mesmo agrediu ela com mordidas nos membros. Mordidas violentas ou mordidas de amor? Bastante violenta, que ela ficou com bastantes sintomas lá, os seios dela, o braço, os dedos. Feroz, né? Com certeza. E aí ele foi seguro com a guarnição que estava com a gente lá, juntamente com o pessoal da Força Tática, que nós deparamos com ele lá, ele não reagiu nenhuma à prisão, e para acalmar os ânimos dela lá, para que ela possa ter uma noite mais tranquila, e ela não ser surpreendida, porque a arma está municiada, ela só não atirou porque a mesma atirou ainda as puletas, da espingarda. Com isso aí, ela não pôde nos acompanhar para representar contra o mesmo, porque ela tem três bebês, e não tinha com quem deixar. Mas, segundo ela, ela vai comparecer amanhã aqui para representar contra o mesmo. O senhor aprontou. Tomou umas? Ah, foi. Assim no Rio do Brasil. É, rapaz, isso aqui está... Paz, sei lá, paz, eu tenho o maior amor da vida com minha mulher, sabia, amigo? Peraí, peraí. Eu tenho o maior amor. Peraí, peraí. Você sabe que dia hoje, senhor Francisco? Eu sei. Eu dos namorados. Eu dos namorados. Então, eu tenho o maior amor com minha esposa, sabia? Mas o senhor foi lá para tentar contra a vida da senhora. Não, não foi isso, não, pai. Ele deu umas mordidas lá violentas. Mas, eu fiquei com umas coisas lá. Eu falei assim, rapaz, não é assim que funciona a coisa. Aí ela... Ah, eu vou ligar para a polícia, não sei o que. Rapaz, o que é isso? O que é isso? Mas, doeu lá a situação como o senhor. Mordeu ela. O senhor mordeu a mulher todinha lá. Segundo o policial lá, você mordeu. Ele falou assim? É, o senhor mordeu a mulher lá. Todinha. Todinha. Do pé a unha, não. Não sei. Do pé... A autoridade lá que está dizendo. A autoridade, né? Eu mordei... E aquela espigada lá? Sim, aquela espigada lá. Você tinha coragem de dar um tiro na... Não, não. Só da frente. Deus me livre. Até a doida. Você já fez outras vezes isso aí contra a pessoa dela? Não, senhor. Nunca na minha vida. Foi a primeira vez. Olha, eu tenho 39 anos de idade. Novo homem. Eu só tenho 39 anos de idade. Eu tenho quase 72. Eu tenho 39 anos de idade. Não sou homem desse tipo de caráter, não. Nunca faço um efeito com ninguém isso aí. Ah, o senhor... Não quero amar para isso, não. Eu sou um cidadão brasileiro. Eu tenho minha filha que tem... Aquela espigada ali, o senhor usa para aquilo lá na sua casa? Eu uso ela, sabe para quê? Não, senhor. Pois eu uso ela, sabe para quê? Não, senhor. Vamos matar um passarinho, uma cutia, para me dar meus filhos, para me comer. Maravilh. Maravilh. Obrigado.